Alô! Alô! Prova Oral Uma rubrica de Fernando Alvim Alô! Alô! Todas as tardes aqui na sua Antena 3 Um programa bem divertido para toda a família Basta telefonar e conversar Hã? É da Praça da Figueira? E? Do Jardim Zoológico? Prova Oral Um programa para gente nova A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral A nossa convidada de hoje, ouvintes da Prova Oral Já veio aqui há algumas vezes Não sei quantas, não sei precisar Ela acaba de me perguntar há quantos anos aqui existe este programa Eu respondo-lhe há 20 Quantas vezes é que já terás vindo aqui este programa, Marta Crawford? Por acaso, há bocado vinha no carro e vinha a pensar Quantas vezes é que já tinha vindo Já foram, sei lá, não sei se já foram 10 Foi mais ou menos É possível, é possível O que é que terá mudado em 20 anos sexualmente no nosso país? O que é que tu sentes? As pessoas estão mais desinibidas ou não? As pessoas têm maior desinibição, por um lado Por outro lado, mantêm as mesmas questões que eu, se calhar, pelo menos na clínica Não é, vejo muitas pessoas com questões que existiam exatamente há 20 ou mais anos Desde que comecei a clínica Portanto, há questões que se permanecem por resolver O que é que estás a falar ao lado do microfone? Estou a falar ao lado? Ah, vejo Era para te ver Ah, ok Esta coisa é toda muito enorme Pronto Não sei se não Então, mas diz lá Há questões que são as mesmas que existiam há 20 anos atrás Mas possivelmente há outras que não são Que não são Que são uma novidade As novidades têm a ver também com o papel da mulher que se foi transformando na nossa sociedade ao longo do tempo As mulheres reivindicam o direito ao prazer O direito às relações em pé de igualdade com aquelas que existiam relativamente aos homens A vários parceiros, a várias experiências E portanto, nessa medida, as mulheres querem mais, desejam mais e são muito mais ativas do que aquilo que era o papel tradicional da mulher Que era ficar em casa, dependência total e económica do parceiro, não é? E havia sempre esta ideia de que as mulheres supostamente não tinham desejo, não é? As mulheres não tinham desejo, não tinham disponibilidade sexual, não é? Eram apenas para a reprodução? Sim, isso bem, isso ainda mais para trás Quer dizer, a história toda diz que o sexo, a função do sexo é a procriação E portanto, dentro deste contexto, deste conceito, não é? Quem diz isso? A Bíblia? Durante muito tempo, entre os vários séculos de história e da ciência A ideia da reprodução esteve sempre presente e da procriação, não é? O objetivo do sexo era exatamente que as criancinhas crescessem A Bíblia diz isso e não só, não é? Pronto E a própria função do sexo fazia com que a ideia de um sexo com penetração fosse aquela que é eleita, não é? Porque é através da penetração que tu tens mais êxito naquilo que tem a ver com a procriação, não é? E portanto, todos estes conceitos, apesar de se estarem obsoletos E nós sabemos que a sexualidade é muito mais do que isso É intimidade, é lazer, é, enfim, é prazer, não é? Portanto, não é, e se calhar muitas vezes, na maior parte das vezes, não é procriação Portanto, temos que alterar mesmo o conceito e mesma forma de realização e satisfação sexual O que é certo é que continuamos nesta invisibilidade de conceitos que existe na nossa sociedade e é transversal É a ideia de que há coisas que é suposto acontecer, não é? O sexo é penetração Se tu estás intimamente com alguém, fazes várias coisas, mas acabas sempre no coito Através da penetração, é sempre esperado que haja o orgasmo dessa maneira Que homens e mulheres tenham o orgasmo dessa forma, não é? E que se fizeres só sexo oral, não foste até ao fim É uma expressão recorrente, não é? Foi quase, não é? E portanto, todas estas falácias que existem à volta da sexualidade Continuam a ser verdadeiras, não é? E as pessoas a querem responder a um padrão e uma performance E nesse sofrimento imenso que não faz sentido E temos agora um peso maior ainda Todos nós queremos ser estrelas porno, não é? Porque se vê muita pornografia E portanto, há uma ideia de o que é que é suposto fazer sexualmente E portanto, muitas vezes nós estamos a desempenhar um papel da sexualidade com a outra pessoa Para ir ao encontro daquilo que achamos que a outra pessoa quer de nós E nós acharmos que se fazermos a isto e isto e aquilo Correspondemos àquilo que a outra pessoa também quer de nós E portanto, nestes papéis que muitas vezes são papéis que não são de um eu verdadeiro Chamemos-lhe assim Existe muito sofrimento pelo meio, não é? Mas claro, não é só isso Achas que a pornografia foi normalizada? A partir do momento que está em canal aberto E que toda a gente tem acesso a ele E que olham para a pornografia quase como se fosse educação sexual Essa normalização é um bocado enganosa Porque nós sabemos que a pornografia não é educação sexual Não corresponde à realidade, não é? Então responde, inclui na mentalidade até dos jovens que começam a ver Muitos conceitos que são errados, não é? E mesmo esta ideia... Porque a pornografia ainda é tendencialmente machista Enfim, hoje em dia existem mulheres que fazem pornografia para mulheres Nomeadamente a Erika Lassi, que está representada no seu museu Mas efetivamente a maior parte da pornografia que nós vemos é dirigida a homens Não é? Grandes planos, penetrações, pênis eréticos de imenso tempo, grandes E portanto é tudo perpetuar esse estigma e essas formas de ver a sexualidade E portanto existe... Miúdos começam a ver pornografia com pênis gigantes e que continuam e que fazem determinado tipo de coisas Tem uma forma de pensar sobre a sexualidade, ainda mais se não tiverem educação sexual Se na família não se falar, que é completamente construída num erro, não é? E portanto se calhar o comportamento deles e as expectativas são alinhadas por aquilo que vêem Por outro lado, a pornografia será que não coloca o teu nível de exigência também, como direi, a um nível superior Ou àquilo que nós estávamos habituados Isto é, antes da pornografia ser normalizada, se calhar nós também não exigíamos tanto Entendas a minha pergunta? Não, eu entendo, ou seja, no fundo o que estás a dizer Era sempre igual, a pornografia dá diversidade e portanto faz com que as pessoas sejam mais ousadas Sim, não, não é? Porque tu podes fazer tudo o que tu quiseres Mas se tu não sentires bem com aquilo que tu fazes Não adianta fazeres todas as exposições do Kama Sutra, não é? Adianta experimentares todas as coisas da A a Z Que agora são, tipo, que são modernas e que são, supostamente, as coisas que faz de ti uma pessoa moderna E que é apetecível, não é? E portanto há aqui também um erro de casting da forma como se pensa sobre isso, não é? A pornografia não educa, claro, que mostra uma série de coisas E se calhar em famílias, enfim, em famílias não, em muitos contextos É a única forma da pessoa ter, sei lá, a informação que seja sobre a sexualidade, não é? Mas não é só, nós temos a internet cheia de conteúdo, não é? Uns que interessam, outros que não interessam absolutamente nada, não é? Os que não interessam nada são até aqueles mais apetecíveis que aparecem, não é? Mais floreados e há esta coisa de, ah pá, eu li num artigo Eu ouço isso muitas vezes na clínica, li um artigo, dizia isto e, portanto, se for isto E vejo isto na clínica e desta semana foi curioso Um rapaz que dizia exatamente, ah, porque eu li sobre isto e, portanto, isto significa Que, ou seja, no fundo a informação daquilo que tinha bebido era tipo um... era regra, não é? E disse, não, mas isso não pode ser entendido dessa maneira, isso não é pão, pão, casqueiro Há alguma tendência no consumo de pornografia? Eu diria que quase todas as pessoas com quem eu falo, que consomem regularmente, e são muitas Dizem-me que quase todas elas gostam de ver pornografia amadora, isto é, os profissionais do sexo têm aqui um desafio Porque as pessoas não querem ver uma pornografia que lhes pareça profissional com atores Agora também já há a pornografia profissional a fazer de conta que é amadora, não é? Exatamente para... Ah, claro Não é, pronto Agora, ok, é aquela ideia de despreitar voyerista que todas as pessoas têm, não é? Despreitar para a casa da janela do vizinho, não é? Há cada vez mais swingers em Portugal Portanto, e as experiências de... mas depois os contextos de swingers é interessante Porque é assim, eu tenho um contexto daquilo que é o que se diz, as tendências de moda relativamente à sexualidade Chamemos assim, e depois aquilo que tem a ver com as experiências das pessoas, enquanto casais ou individuais E depois toda a outra lógica que vem destas experiências que não correram bem Ou que foram, muitas delas não por consentimento, mas porque a pessoa não quis pôr-se de fora Porque senão perdia o parceiro ou a parceira nessa experiência E portanto, há muitas coisas que as pessoas estão a experimentar e que não são... Exatamente, não correspondem à vontade de ambos, por exemplo, em situações, não é? É muito comum Às vezes pode correr mal, não é? Há muitas experiências que correm mal, outras correm bem até deixar de correr bem Portanto, é como tudo na vida Mas o que eu sinto muitas vezes, e pelo menos naquilo que agora falaste de swing Quando tenho pessoas no consultório que falam exatamente de terem tido essa experiência de swing E que já não querem mais, normalmente isto é dito pela mulher, não é? Já não quero mais, na altura aderir um bocadinho entre a curiosidade Mas também pela pressão que é feita pela outra pessoa Ah, mas toda a gente faz, agora é comum, olha, eu não sei quantos fazem É suposto, a gente não tem que fazer tudo, é só ver e tal, e depois quisermos Portanto, há sempre um discurso de convencer o outro parceiro E no sentido de, é só uma vez E depois, claro, já foi uma vez É assim, mas foi uma vez, não gostaste, não foi tão bom, não foi tão estimulante Ah, foi, não foi, se calhar não foi, temos que experimentar outra vez E é o discurso, e estás-te a rir, portanto, estás-te a rever, não é? Sim, porque é um clássico É um clássico, não é? Portanto, basicamente, eu acho que as pessoas estão muito à procura Nós vivemos muito rápido agora, não é? Não temos tempo para, sei lá, para sentir as coisas com o seu tempo Que é interessante, e parece que estamos sempre à espera de uma experiência diferente Que é essa que nos vai trazer esse momento de felicidade, ou de pico de energia, ou não sei o quê E as pessoas saltitam muito uma coisa para a outra à procura Quando, muitas vezes, a base é que não está bem Ou seja, se eu não me sinto bem com o meu próprio corpo Se eu não me sinto bem com o meu próprio prazer Se eu não consigo explicar à pessoa que está ao meu lado Como é que eu gosto, não gosto E se eu tenho reservas em dizer Porque acho que se eu disser a pessoa vai ser ofendida Afinal, tem tanta experiência, já teve tantos parceiros ou parceiras E agora eu é que vou dizer que não sei o quê Eu também não quero ser esquisita Não quero armar mesmo uma pessoa que tem problemas Portanto, ok, não é bem dar consentimento Mas é um ninho, sim, tal E nestes discursos Desculpa, há pessoas até que nem dizem Com medo que depois o ato em si não tenha a espontaneidade Que acham que ele deve ter Aquela coisa de tens que ser tu a descobrir A famosa frase E às vezes, dava muito jeito Que tanto de um lado como do outro Houvesse comunicação Desta forma, ou não gosto Sim, tem que haver ajustes As pessoas quando não se conhecem, por exemplo Poder ser sexual Foram tantos os programas que tiveste sobre sexo Que dá o doutoramento A questão é que eu acho que as pessoas Existe aqui um aspecto da vida Que nunca foi muito desenvolvido Que é esta comunicação íntima A comunicação íntima numa relação Significa seres capaz de verbalizar Aquilo que te vai na alma Aquilo que sentes Seres assertivo De uma forma assertiva Quando não queres, dizes que não Quando queres, dizes que sim Quando achas que aquilo é bom Dizes que é bom E consegues fazer um reforço positivo Quando achas que é uma coisa Que não te faz bem Tens que dizê-lo Parado Tens que se quer ensinar A fazer melhor E tens que conseguir fazê-lo Num contexto Que a tua linguagem E o que tu dizes Não é uma coisa contra a outra pessoa É uma coisa a favor dos dois Se calhar até Não sei que contexto É que tu achas que é o adequado Mas se calhar até pode ser mesmo Olha, depois do ato Enquanto estão ali com aquela conversa Dizem assim Olha, gostei desta parte Não gostei assim muito Se calhar da próxima vez Não fazemos assim Não, mas quer dizer Se não gostei muito Agora, à mesa de jantar Olha, eu gostava de dizerem Fazer a noite Não, mas eu aí Vou-te contrariar Porque depois de ter acontecido Dizer que não gosto muito É um bocado tarde demais Porque a experiência negativa Já aconteceu E eu, por exemplo Mesmo em termos de terapia Eu digo sempre no início É assim A partir deste momento Vocês só podem aceitar Aquilo que vos faz bem Faz bem significa Se eu Marta, dou-te uma festa a ti Ao vim E eu entendo Que eu te estou a dar uma festa E que é uma coisa positiva Porque o dar uma festa a alguém Supostamente tem esta conotação De ser uma coisa boa Para a outra pessoa Se eu te estou a fazer isso Eu tenho a expectativa De que tu vais gostar Só podes gostar Se eu estou a fazer uma coisa boa E gostar E tu se calhar Não gostas da minha festa E portanto Nesse sentido Há imensos equívocos Na sexualidade Já existe até Do cafone da cabeça Quanto mais Naquilo que é Depois De mais De promenor De religioeiro Que é estimular Um corpo feminino Que é mais desafiante Até do que estimular Um corpo masculino E nesse sentido Se eu aceito Que me estás a estimular De uma determinada maneira Que me é desagradável Eu não devo E muitas mulheres fazem isso Bem, deixa cá Esperar mais um minuto A ver se isto vai alugar Há tão mais dois minutos E aí pá Já estou toda assada Mas continuo a aceitar Porque isto se calhar Vai melhorar Ou porque é mesmo assim Ou porque é melhor Não dizer nada Porque senão Outra pessoa vai pensar Que eu não gosto E eu não quero Que ela pense que eu não gosto Porque acho que Tem que mostrar que gosto E portanto Nestes equívocos De pretensões Expectativas E de ideias Sobre a sexualidade Muitas vezes a pessoa De facto Não é sincera Com aquilo que está E neste caso Tem que o ser Se não está a ser bom Eu tenho que dizer A outra pessoa Para fazer de uma forma diferente Não é ir pegar na caçadeira Apontar E disparar E dizer Porque tu fizeste Uma festa que eu não gosto É dizer Olha faz mais assim Mais para cima Que faz com menos velocidade Ou faz mais devagar É diferente E provavelmente Nesta comunhão De expectativas E de dizeres A coisa vai ao sítio E as pessoas vão ter Uma experiência Muito mais positiva Se esperam só para o fim Ou para a outra semana Ou não sei o que Obviamente vai ficar Os maquiquinhos no sótão E que não vale a pena Ouvindo-nos a preparar Já perceberam Que temos uma sexóloga Em estúdio Não é uma sexóloga qualquer É justamente Marta Crawford Uma das maiores referências A este nível Ela está aqui Para falar De uma exposição Que já está Já está no Palácio Anjos Em Algés Vai estar Na verdade Até ao final do ano Até ao dia 30 Estive lá hoje à tarde Estive De resto contigo Chama-se Amor Veneres Viagem ao Prazer Sexual Feminino Isto é É uma É uma viagem Justamente Com uma visão Feminina De resto Curiosamente Estava lá Uma jornalista Também da Time Out Antiga da altura Ela 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 Teve uma boa observação Ela perguntou-te Se não existiam homens Que participavam também Naquela exposição E sim Existem Mas não são A maior número Como seria previsível Não é? Gostei muito Desta exposição Muito bom gosto E superou De facto As minhas expectativas E parabéns por isso Algumas coisas Que tu disseste Eu fui apontando Estavas a falar Para a jornalista Da Time Out E eu fui apontando Coisas Uma delas É Até há Até há Há algum tempo Há alguns séculos Diria Muitas mulheres Tinham Como dirai Vergonha Da sua vulva Não é? Aliás Há um artista Que está ali Representado Nesta exposição Que fez Uma instalação Com Quantas vulvas? Estamos a falar Do Jamie McCartney O Jamie McCartney Depois tenho que explicar Como é que funciona Esta exposição Mas falando Do Jamie McCartney É um artista britânico E ele De repente Constata Que as mulheres Têm Repúdio Sobre a sua vulva Portanto Sentem que Têm que ser operadas Não é? E essa questão De facto É muito da clínica De Ai Os lábios Pequenos São muito grandes Se calhar Não tenho uma vulva Perfeita Não é? A pornografia Também vem trazer Aqui esta exposição Sem Sem a penugem Sem esta consciência De uma vulva Que se calhar As mulheres Não estão habituadas A observar Os homens Têm os genitais Para fora As mulheres Têm para dentro E portanto É preciso dobrar O corpo Para se ver É preciso pôr o espelho Coisa que o homem Não precisa E portanto Nesta ligação Com a vulva As mulheres As mulheres Estranham mais A fazer A fazer A fazer Inicialmente A tentar Que existissem Mulheres Que se expusessem A ser A fazer Portanto Para ele Fazer os moldes Da sua vulva Portanto Aqueles moldes Aquele artista Tem 400 vulvas É um painel Chamado O grande mural Das vaginas Que erradamente Ele chamou Vaginas Porque o que se vê Ali é uma vulva Mas diz ele Agora com graça Que na altura Se calhar Não tinha aprendizagem Total E portanto Já foi aconselhado A mudar o nome Porque há uma diferença Uma diferença Entre vulva E vagina Claro A vulva É tudo aquilo Que se vê por fora A vagina É a entrada É um canal interior Portanto Quando a gente chama Vagina A vulva Aos lábios Aos pequenos Aos clitórios Aos intróide vaginal A miato urinário Estamos a chamar Aquilo tudo vagina Vagina Erradamente vagina Portanto A vagina é só Uma parte E é só O edifício Que se vê Marta já vais continuar Deixa-me só Lançar aqui o repto Até porque estou a sentir Que os nossos ouvintes Estão muito calados Num tema como este Como assim Queremos que nos digam Justamente Que dúvidas é que têm Temos uma sexóloga Raparigas Deste programa Este programa Fala muito Sobre o prazer feminino E mais do que nunca A vossa intervenção Parece-nos Absolutamente essencial Digam-nos O que é que tem a dizer Sobre esta temática Do prazer feminino O WhatsApp é o de sempre 960386272 Na prova oral Na WhatsApp Na prova oral Manda outro vídeo Fenomenal Tens carta branca Na prova oral Pega no telefone Faz a gravação Coisas descabidas Com noção Ou não 60386272 Manda lá o vídeo Marta Durante o tempo Que tu falavas Com a jornalista Da Time Out Tu disseste Muitas coisas Há uma Que se calhar Eu ouvi mal Eu vou ter que confrontá-la No programa Disseste assim O tato Ao contrário dos homens Para a mulher É fundamental O toque é fundamental Exatamente Mas para os homens também Sim, sim Mas os homens Reagem Reagem O primeiro Sentido Mais Mais treinado É a visão E a mulher É o tato E portanto Nessa diferença Um olhar masculino Sobre um corpo feminino Ou masculino Consoante a orientação Entusiasmante Ao ponto Do corpo se transformar A haver uma ereção Tendencialmente Isso costuma acontecer Com alguma regularidade Uma mulher Só pela visão Mesmo olhando Para um objeto de desejo O que é certo É que não tem Essa reação A não ser que Já esteja extremamente Estimulada E muito Envolvida Com aquele objeto De desejo Aquela pessoa Mas efetivamente É através do tato Que se torna Mais estimulante E mais excitante Portanto o tato De facto faz parte É um dos sentidos Mais importantes Do corpo feminino Do corpo da mulher E nesse sentido Os homens Por exemplo Com a idade Vão perdendo a visão A visão Deixa de ser Tão eficaz E há Mesmo essa ideia De envelhecimento Ah o meu corpo Já não reage Eu antes bastava olhar E há estas referências Muito na clínica E acaba por ser Necessário mais estímulo E portanto Em muitas relações Em que as pessoas Estavam habituadas A não ter que fazer Até por imaginar Uma relação heterossexual Em que a mulher Não precisava fazer nada O homem já estava Todo pronto Para o que quer Que fosse sexualmente A partir de certa altura Se calhar Precisa de muito mais Tato Muito mais mexida E às vezes É preciso transformar isso É isso que me vai acontecer É isso que me vai acontecer Mas deixa-me voltar A falar então Da exposição Da exposição Vamos lá Comecem a fazer perguntas Então Esta exposição É a primeira exposição Do MUSEX Museu Pedagógico do Sexo Que é um conceito É uma ideia Que surgiu em 2010 Sim Minha Em 2010 Depois de uma De lá de uma palestra Que eu fiz no Porto Muito entusiasmante Cheguei a Lisboa E de facto Surge-me esta ideia Esta epifania Que é Ok Vou fazer um museu Pedagógico do Sexo Onde puder-se Estar em simultâneo Crianças, jovens e adultos Um museu Para todas as pessoas Com características Muito particulares De um museu Que não se revê Naqueles museus internacionais Que toda a gente Ou já ouviu falar Mas que é para mais 18 É mais 15 É o Chicote É os dildos De todas as maneiras E feitiços E vindos de todas as partes Do mundo Vou ser spoiler Não há dildos Como? Não há dildos Não há dildos Não há dildos Quer dizer O dildo é o que nós quisermos Mas pronto Mas a ideia é que Este museu de facto Não tem nada a ver Com esse conceito Então estamos a falar De obras de arte É um museu Com obras de arte Neste caso A arte contemporânea E portanto É através da arte Que nós vamos contar A narrativa De toda esta experiência Museológica E desta narrativa Desta própria exposição Portanto a ideia Portanto foi apresentada A ideia de museu Foi apresentada Ao município de Oeiras Inicialmente começou-se a pensar Em fazer um museu Num espaço voluto Depois de raiz E depois O presidente avançou Com a ideia Marta faça a exposição Depois logo se vê E portanto apresenta Uma exposição E eu apresentar-lhe Esta ideia Desta exposição Amor veneris Viaja ao prazer sexual feminino E esta exposição É muito particular Tem a ver Com o prazer sexual feminino Só podia ser Sobre o prazer sexual feminino Nós continuamos A ser minadas Em todas as frentes Os Estados Unidos Agora recentemente Mais uma vez Contra os direitos Da mulher A sua possibilidade De fazer uma interrupção Voluntária Por sua vontade Outra vez A recadir E a nossa história É de avanço e recuso Amor veneris Quer dizer clitóris E em 1579 O Real de Colombo Afirma Que o amor veneris É este órgão sublime Do prazer sexual feminino Portanto estamos Estamos em 1579 Já se sabe A importância Já antes sabia E ele dá-lhe esta terminologia E depois disso Passados estes séculos Continuamos A não saber nada Do clitóris A marfanhar o clitóris A xizar o clitóris Enfim A não querer Que as mulheres De facto Vivam com liberdade A sua sexualidade E o seu prazer E somos mais De metade Da população mundial E portanto Não faz sentido Tantos clitóris Que existem À face da terra Serem constantemente Pisados e aniquilados E agora Como é que as mulheres Nos Estados Unidos Não foram para a rua De uma forma massiva E fizeram aquela Que poderia muito bem ser A maior manifestação De sempre Das mulheres Nos Estados Unidos Porque eu acho Que existem muitas Mulheres a fazê-la Mas existe também Muitas mulheres Que têm uma ideia Conservadora Sobre o seu próprio corpo E temos aqui A religião Apesar E muitas Enfim A sociedade americana É muito conservadora Claro A maior parte Dos Estados São mais conservadores Do que Enfim Do que outra coisa Fiquei surpreendido Eu pensava que era isso Que ia acontecer Sim, mas eu acho que há muitas campanhas Até internacionais De apoio Há todas as frentes De tentar ultrapassar isto E estou convencida Que vai haver muita coisa Que vai decorrer ainda Há muita gente A aliar-se Contra esta decisão E nós De facto Temos sempre nessa posição Que é Temos que estar sempre A defender Mas também existe Não só Que existem homens Que são machistas E que querem no fundo Derrubar esta possibilidade De este prazer sexual Mas muitas mulheres Que também Pela sua educação Pela sua religião Pela forma como foram educadas Também vêem a sexualidade Pelo olhar masculino E também acham Que há determinadas coisas Que é suposto De se acontecerem Para o lado masculino E não para o feminino Portanto esta decisão É sobre o prazer E tem também aqui Uma coisa muito importante Que é esta ideia Portanto a ideia De se entrar No edifício Do Palácio Anjos Pelo rosto A ideia é que tem Uma grande pérola Com os lábios à entrada Neste momento Teve que fazer uma reparação Portanto não está lá Mas estará em breve E portanto a entrada Deste edifício Desta exposição É feita pela cabeça E quando se entra Na recepção Do próprio espaço museológico Vai ter que se fazer Uma escolha Entrar com consentimento Ou sem consentimento O que quer dizer Que consoante A vontade de cada um Vão ter uma experiência Inicial Podem escolher Podem escolher Portanto é dado Ao visitante A oportunidade De escolher o caminho Que quer fazer Inicial daquela exposição Depois pode ver A outra parte E portanto Se escolheres Não consentimento Ou sem consentimento E portanto Esta ideia de consentimento É porque estamos a falar Deste edifício Que representa um corpo feminino Portanto estamos a pedir Licença Para entrar neste corpo feminino E portanto devemos pedir consentimento Quando não pedimos consentimento Nós vamos para uma área Da exposição Que tem a ver Com a violência sexual Contra as mulheres Já agora deixa-me ler Aqui uma mensagem Que nos chegou Para parte de uma ouvinte Olha uma mensagem escrita Que já nos chegava Há algum tempo Diz aqui Olá O meu nome é Beatriz Até há poucos dias Nunca tinha tido um parceiro Que se preocupasse Com o meu prazer Tive 32 anos A agir sexualmente De uma forma Que pensava ser a mais usual A percebendo-me agora Que era apenas estranha E demasiado altruísta Desde lingerice sensual E satisfação de fantasias Dos meus parceiros A fazer sexo oral Durante bastante tempo Sem nunca receber Estou muito feliz Na minha nova relação Estou tão apaixonada Que dói Voltei a ser adolescente No pensamento E apesar da minha líbido Ter diminuído bastante Depois de ter tido um filho Há quatro anos atrás Sinto que agora A recuperei Será este relacionamento raro Ou eu é que tive sempre Más escolhas nos parceiros Obrigado Alvinha e Marta Um abraço E um sorriso para os dois Está bem Então Beatriz É assim De facto às vezes Os nossos parceiros Por muito que sejam Pessoas interessantes Sexualmente são muito egoístas E o facto de estar numa relação E também quando nós achamos Que o nosso papel Numa relação a dois É dar prazer ao outro E não reivindicar o prazer Para nós próprios Obviamente Estamos aqui numa situação Extremamente desequilibrada E injusta E portanto De alguma forma Vamos usufruir da sexualidade De uma forma muito menor De interesse Quer dizer Há o interesse De corresponder àquilo Que uma mulher acha Que o homem vai gostar E ir às fantasias dele Mas depois O papel que se calhar Assumiste muitas vezes Foi exatamente Não querer saber Do teu próprio desejo Da tua própria vontade E portanto Isso também partiu Da forma como pensavas Sobre a sexualidade E da forma como pensavas Que era o papel feminino Nas relações a dois E portanto Felizmente Encontraste agora Um parceiro Que é diferente E há muitos parceiros Que são diferentes Como o teu Ou seja Que é olhar Para a relação Como um espaço Em que os dois Têm que ganhar Os dois têm que prazer Não é um ter um orgasmo E o outro nunca ter E achar-se que é assim Ah pois Porque as mulheres São até mais difícil Leva mais tempo Mas não faz mal É assim O que é bom É estar aqui Ou seja Esses conceitos De deixar andar E não exigir Esse bem-estar sexual Também tem que partir Das mulheres Não aceitarem Que é suposto As mulheres Estarem numa relação Para dar prazer aos homens Oh Marta Eu diria que Muitas vezes acontece Se há um casal Não é Desde pessoas Que são casadas Ou que namoram apenas Perderem o interesse sexual Mas no entanto Não perderem o interesse Um pelo outro Isto é São amigos Mas depois não têm Líbido Quando isso acontece O que é que há a fazer? Marcar uma consulta De sexologia Com as pessoas Que trabalham nessa área Porque às vezes Tem a ver com as rotinas Ou seja Nós às vezes Por questões variadas Há um afastamento Que as pessoas vão Começando a ter Vão priorizando Outras coisas Às vezes Têm a ver Com as questões Da maternidade Outras vezes Do trabalho Outras vezes De questões de saúde Enfim São muitas as coisas Que às vezes Vão afastando As pessoas Dessa picardia De estímulos As pessoas Quando estão No início de uma relação São muito estimulantes Uma para a outra Escrevem muita poesia Fazem coisas Muito exuberantes Querem São muito Uma para a outra E com o tempo E com as responsabilidades E com os filhos E com tudo mais As pessoas começam A perder essa pica Que é o grande desafio Uma que é Também já estamos casados Há 25 anos Às vezes É bem aceito Não É bem aceito É assim É bem aceito Porque se as pessoas Tiverem As pessoas Não têm todas Uma libido muito alta E por várias razões Ela pode ter variações Ao longo da vida As mulheres Estão mais sujeitas A essas alterações Nomeadamente com gravidez E não só As hormonas São mais variáveis Depois com a menopausa E por aí fora Mas o que é certo É que há muitas pessoas Que o estilo de relação Não se resume À parte da intimidade sexual Encontram equilíbrio Na relação No companheirismo Nas coisas Nas viagens Nos olhos E isso pode compensar O resto é isso E há casais que sentem Que isso é compensatório E não precisam Dessa parte da sexualidade Porque às vezes Têm a outra parte Que é os afetos Também lá estão Mas isso são situações Outros não têm Nem afetos Nem cumplicidades Nem nada Estão só simplesmente Não há nada Sim Há pessoas que entendem isso E sentem Não a vida é só uma E eu acho que tenho direito A gozar mais da minha vida E ter alguém ao meu lado Que me acompanha Não sei o quê Há outras pessoas Que sentem Que não têm coragem Para fazer essas mudanças E as razões Podem ser variadas Até pode ser financeiras Medo de ficar sozinho Medo de depois perder Aqueles hábitos Da família E as férias E aquelas rotinas Que afinal de contas São importantes E portanto Há muitas pessoas Que fazem marcha atrás Numa possibilidade De ter uma vida melhor Com outra pessoa Por exemplo Às vezes até conhecem Mas desistem dela Porque efetivamente Apesar de estão confortáveis E não se importam Se calhar Marta Deixa-me ir aqui Ao WhatsApp Para perceber Que mensagens É que recebemos A primeira é justamente De alguém do sexo feminino Sandra Silveira Recordo a nossa linha Estamos com Marta Crawford A propósito desta exposição No Palácio dos Anjos Que não podem perder Em Algés Estive lá hoje à noite A ver a viagem Ao prazer sexual feminino Chama-se Amor Veneres Daquele que é O Museu Pedagógico do Sexo Uma ideia Uma ideia que partiu Justamente do cérebro Da Marta Crawford De resto Tu tens lá Uma parte dedicada Justamente ao cérebro À pele E ao clitóris Já vais explicar porquê Porque é que isto está Desta maneira A partir de também Hoje à tarde Que o amarelo Durante muito tempo Estava associado Ao sexo também Ao sexo feminino Ao sexo feminino Exatamente Em romântica Tinha a ver com a O coiro do feminino Não é? Não sabia Desconhecia Pois bem Queremos saber O que é que pensam os ouvintes Sandra Silveira Diz isto Espera aí Que já fiz aqui uma Mais nada Agora sim A Sandra Silveira Vai ter uma voz Olá Alvin Viva Boa tarde novamente A ver se agora já conseguimos Olá Marta Eu sou a Sandra Silveira Estou-vos ouvindo em Lisboa Estou no meio do trânsito Por isso o áudio É capaz de não ser Nas melhores condições E a minha questão É tão básica Quanto esta Porque é mesmo básica Como é que nós Nos dias de hoje Nós mulheres Ainda temos Uma percentagem Altíssima De mulheres Que não Têm prazer Que não Exploram o seu corpo Que sentem vergonha De partilhar Com o seu parceiro Tudo o que lhes Proporciona Bem-estar Aliás Ao ouvinte Anterior Foi mais ou menos Nesse sentido A minha questão É Como é que É possível Hoje em dia No tempo em que nós estamos Ainda a maioria das mulheres Não ter prazer Não explorar o seu corpo E ter receio de partilhar Todos esses seus desejos Vontades E prazeres Com o seu parceiro E não ser Mal interpretada E está a Sandra Silveira Espera, espera Não tira Já os os escutadores Temos aqui o Rui Que dá a sua opinião Ainda temos mais Dos opiniões Olá a todos Eu O que eu penso sobre isto Eu não Não é que seja uma pessoa Que tenha tido Que seja muito experiente Não é? Pessoas que têm muito mais experiência Que eu O que eu sinto é que Muitas vezes Os homens são considerados Toscos Na forma de perceber Sexualidade Feminina Mas a verdade é que Me parece Mais Diversificada A forma das mulheres Sentirem o prazer Em relação aos homens Os homens são muito mais Uniformes Se calhar Estão muito mais Padronizados A mesma mulher Pode Gostar de coisas diferentes Em momentos diferentes Com pessoas diferentes O que eu sinto é que Há mulheres com quem estive Que gostam mais De alternâncias De ritmo De um contacto Mas isso também Depois não pode Ser uma constante Porque senão Ela também não se concentra No seu próprio Prazer Outra situação é O contacto Não ser apenas genital Ser noutras zonas Do corpo em simultâneo Mas também Não pode ser demasiado Temos que ir vendo Como é que Ela está a sentir E tentar perceber Porque às vezes O ver Não Não nos diz nada Porque a dada altura Pode já não querer Tanto Que o contacto Seja tão disperso Outras vezes mais concentrado Bom Eu acho que no fundo Isto dá um pouco De razão Não que as mulheres Sejam complicadas Mas mais complexas No que diz respeito Ao sentir o prazer Espera aí Ainda falta uma Que é esta Do Márcio Cardoso Boa tarde Para o varal Boa tarde Alvin Boa tarde Boa tarde à convidada Marta Crawford Hoje eu venho participar Só porque achei Muita piada Ao Alvin Dizer que é De vez em quando Está aí na boia E depois pergunta Às pessoas Olha lá Até como é que é A tua vida sexual Isso acontece quando Alvin Quando estás a ver Um café Não Eu por acaso Pergunto muitas vezes Isso Eu tenho essa À vontade Com os meus amigos Pergunto Pergunto Então Como é que isso Como é que isso vai Deixa eu ver Não és curioso Eu gosto Sim sim Sou cusco Gosto a ouvir falar De sexo Também Até porque é uma pergunta Que normalmente provoca Embaraço E é cômica Sim É disso que eu estou à espera Falando aqui Destes dois testemunhos O primeiro e a segunda A pergunta é Como é que é possível Que as mulheres Não demonstrem o que querem Porque tem a ver Com tradições e raízes E no nosso país Em particular Vivemos durante muito tempo Fechados dentro De uma gaiola Ou dentro de uma gaveta Não é E a sexualidade De facto Feminina O desejo As necessidades femininas Do sexo Eram vistas Pelo canudo E eram desconsideradas Uma mulher que tivesse Muitos parceiros Ou que tivesse Boas parceiras Ou que não quisesse Fazer o caminho Do casamento Da maternidade E por aí fora Não era vista De uma forma Muito negativa E portanto foi preciso Muito tempo Para haver esta libertação O 25 de abril E por aí fora E portanto E nós Eu costumo usar esta frase Muitas vezes Porque nós somos filhos E netos de alguém E os preconceitos Levam tempo A se ultrapassar E as ideias Que estão Interiorizadas Muitas vezes Na família E que vão ser repassadas De geração em geração E muitas vezes Esta educação familiar Que temos Mais castradora Inibe Esta descoberta Do corpo feminino Esta capacidade De falar sobre a intimidade Esta forma Assertiva E ativa De reivindicar O prazer E não se sujeitar A determinadas situações Que são sem consentimento E isto muitas vezes É fruto também Das experiências Familiares E dessa dificuldade Muitas vezes Das mães e as avós Falarem de uma forma Afirmativa Sobre a sexualidade Eu acho que as mulheres Agora são muito mais autónomas Que sabem muito mais O que querem É verdade As mulheres Têm direito A ir à procura Do prazer Sem ter que estar Num casamento Sem ter que se reger Por determinado tipo De códigos Mais antigos Mas ao mesmo tempo Também ainda não Descobriram o seu lugar Certo E eu vejo muitas mulheres Que ainda não conseguem Fazer isso E ainda estão Imbuídas Dentro do espiré anterior Por isso é que eu comecei Por dizer Que havia situações Hoje em dia E em meio de jovens Em que eu penho Com um discurso Igual ao que a minha avó teria E portanto Porque tem a ver Com os contextos Tem a ver Com a informação Tem a ver Com aquilo Com a personalidade De cada um E portanto Essas razões todas Levam à ignorância E à falta De Enfim Desta vontade Descobrir o corpo Que é mais complexo Como dizia o outro ouvinte É verdade Ele aqui Falou bem Sobre Estas formas diferentes De a mulher sentir Ela ser mais complexa O homem ser mais focado De alguma forma Isso é verdade Mas isso também É o desafio Da sexualidade Se fosse tudo igual Se fosse tudo azul Isto era uma chatice E portanto Essa descoberta E o tempo Para descobrir O corpo do outro Sem essa pressa De chegar ao fim Porque as pessoas Têm assim entendimento Do que é que é o fim É também Uma das questões Desta exposição Vou fazendo aqui A ponta outra vez Para a exposição Porque eu contava Que no fundo Quando se entra Faz-se essas escolhas Sem consentimento Vamos para um espaço De uma série de obras De artistas Que vão falar Sobre violência sexual Contra as mulheres Há que dizer A quem nos está a ouvir Que há uma seta Que diz com consentimento E outra seta Que diz sem consentimento E depois nesta área Da exposição Enfim Vamos ter várias artistas Paula Rex Sara Maia Vamos ter um site Specifico Feito pela Ana Rocha De Sousa Especificamente Sobre a violência sexual Sobre as mulheres Ela própria Que nos últimos tempos Deu que falar Justamente Assumindo isso E portanto Ela foi um desafio Que lhe foi feito Exatamente Sabendo também Essa situação E portanto E dando também Aqui uma oportunidade Da visão dela Sobre a temática Da violência sexual Sobre as mulheres Mas ela deixa também Uma espécie de jogo Não é? Um cloedo Para que as pessoas joguem Porque o que ela diz É muito interessante Ela coloca um jogo Para que as pessoas Faça referência ao cloedo Que as pessoas conhecem Que normalmente É quem matou o senhor Não sei quanto E é quem violou É quem violou Porque o que ela defende É que muitas das vezes Esses crimes São prescritos Então ela deixa ali As pistas Para quem Para quem abusou No caso Particular com ela Sim Portanto Ela faz este jogo Com estas pistas Exatamente Quem matou Com a arma do crime E o caldo É uma alusão É uma forma Também dela dizer Que o tempo Que as mulheres Às vezes têm Para acusar Os seus abusadores Faz com que Seja um tempo Muito mais lato Mais lato Do que o tempo Real da lei Não é? Sabes qual é o tempo? Qual tempo? Quanto tempo é que tem Para depois prescrever Agora de repente Não me lembro Já sabia isso Mas quando estou Tão cansada Estas prisões Não sei responder Mas é um tempo curto É um tempo curto Que é um tempo Que muitas vezes As pessoas não estão preparadas Porque não é experiência Do abuso As pessoas interiorizam Sentem que a responsabilidade É delas A culpa é delas Eventualmente E é uma coisa Que têm vergonha Portanto É difícil Às vezes Conseguir partilhar Expor Passar pelos processos Todos De uma exposição destas E portanto É natural Que o tempo Tenha que ser Muito mais lato Para dar oportunidade Por outro lado Toda esta experiência Se for pelo não consentimento Vamos passar pela viagem Se a escolha For de consentimento Vamos passar por uma Uma viagem ao prazer sexual Que está dividida Em três grandes partes O cérebro O principal órgão sexual Depois a pele A maior órgão sexual E por fim o clitóris Que tem como função única Dar prazer E portanto Toda a parte da exposição Resta dizer É muito importante Eu confesso que A parte do clitóris Eu acho que é mais imaginativa É Eu achei Gostaste daquela E acho que a parte final Não vamos agora dizer O que é que vai acontecer Mas acho que a parte final Ficaste impressionado Fiquei impressionado Para dizer esta exposição Portanto Houve esta proposta à Câmara A Câmara aceitou Financiou esta exposição Só é possível De facto Com este rasgo Do presidente Isaltino Que disse Ok Vamos avançar E sem pudor Permitiu Que se construísse Esta exposição Que tem uma equipa Muito lata Quanto custa a entrada? Ainda não dissemos São 5 euros Depois Há os ajustes Depois dos descontos Tem vários tipos de descontos Não sei exatamente Explicar todos Mas pronto Mas é um valor Que é absolutamente adequado A equipa é formada Portanto Ao criar esta exposição Formou-se então Aqui uma equipa Para fazer esta exposição A exposição A curadoria Feita comigo E com a Fabrícia Valente Também tive esta oportunidade De conhecer E toda a cenografia Toda a cenografia Arquitetónica Deste espaço É assim uma coisa Que é considerada Como uma obra De arte também Porque todo o Palácio Anjo Foi transformado Por este layout Expositivo Dos espacialistas Os espacialistas É um coletivo De arquitetos Que trabalha Entre a arte E a arquitetura E portanto O desenho O desafio Que lhe foi feito Era que Remetesse para a interioridade De um corpo Estava lá um Como é que ele se chamava? Era o Diogo Castro Diogo Castro É isso É o Diogo Castro Eles são 13 É o Diogo Castro É o Luís Batista E o Sérgio Estevam Deixe-me só dizer-te Que é esse propósito Eu consegui chegar à conversa Com a Fabrícia Valente E também com o Diogo Castro E tu estavas lá A falar ainda Com o jornalista Da Time Out E o que eu consegui Foi isto Vamos gravar aqui Bem Tu como curadora O que é que podes dizer Isto abriu há pouco Mais de uma semana Numa espécie de visita guiada Desde logo O que é que destacavas Para as pessoas Que ainda não vieram? O que eu destacava Era o facto De as pessoas Irem ver Aquilo que porventura Não pensam Quando pensam Num museu sobre sexo O Museu Pedagógico do Sexo Através de provocações Científicas e Artísticas Levamos sobretudo aqui Às entrelinhas A muitos discursos plurais E esta ideia De não estarmos a trabalhar A partir do óbvio Depois destaco O facto De nós trabalharmos Numa exposição Onde cênicamente Tem toda uma componente Arquitetónica Muito, muito forte Em que só a experiência espacial Já nos levaria A toda uma consciência Do que pode ser O prazer Ou o não prazer O consentimento Ou o não consentimento O conseguirmos chegar A essa viagem Realmente sobre o prazer sexual Femenino Ou ficarmos A quem dela E portanto Neste sentido Eu acho que Entre o corpo A arquitetura As obras de arte E algumas provocações Científicas Nós na verdade Saímos desta exposição Penso eu Com uma nova Consciencialização Com muitas perguntas E muitas inquietações Sobre como pode ser lido O corpo E o prazer sexual Da mulher E se as pessoas Saírem daqui Com essas interrogações Então a nossa aposta Está a ganhar Tu Tiveste aqui Uma parte fundamental Mais na Na parte Cenográfica Na parte De envolver Todas estas obras E dar corpo À ideia Da Fabricida Marta De criar Uma espécie De experiência imersiva Do que é que é Um corpo feminino E aqui foi trabalhado De uma forma Metafórica E abstrata Através destes sistemas De construção Que são as baias de biombo Suavizadas Afeminadas Mais delicadas Com acabamentos Mais polidos E avulodados E tudo isto Com estes jogos De cores Escalas E texturas Remete-nos Ou indica-nos Uma experiência espacial E que nós Enquanto espacialistas Eu falo Enquanto coletivo Esperamos Que as pessoas Saiam daqui Sem perceber Como é que era O edifício original Do Palácio Anjos E quem conhece Que não o reconhece Quando entra Portanto esse é assim O nosso maior desafio É que seja mesmo Uma experiência imersiva Uma pergunta final Para ambos Qual é a vossa Parte favorita Do Mosex Enquanto curadora Ter uma parte favorita É difícil Mas Não consigo destacar Assim uma parte O que eu gosto mais Nesta exposição É exatamente A questão de percurso Que é criada Seja pelo discurso A obra Seja pela questão Da espacialização Mas é realmente A ideia de percurso Que aqui é criada Olha a minha parte favorita É a última Justamente É a última É Não posso agora dizer Qual é a última parte Mas é a última parte Tem que arvir Mas no fundo Acho que a parte preferida Para mim É esta própria ideia Do Museu Pedagógico Do Secos E de como é que Esse desafio É trazido Para o espaço comum A partir da arte contemporânea E como é que se consegue Falar de pedagogia sexual Através da arte Para mim Acho que esse é Assim o grande desafio E como é óbvio Esta aventura espacial Que temos aqui O festival mais idiota De sempre vai Permitir o canibalismo No mundo Todos os idiotas estão Limpeza de matas Por satélite Enviem a vossa ideia Para o WhatsApp Da Proveral Um andarilho Para bêbados 96 038 6272 Jogos Olímpicos Com os heróis Idiota do ano Só tu podes vencer Bem, deixe-me só dizer Que eu estava a comentar Uma coisa com a Marta Crawford Que é A Marta Crawford Tem sempre uma coisa No cabelo Que cata Que normalmente é um lápis Mas que hoje não é É uma caneta Hoje é outra coisa qualquer Ora Tivemos aqui A Fabrícia Valente E também o Diocaste Que também são essenciais Para esta exposição Já aqui o dissemos Esta exposição está No Palácio Anjos Em Algés Até ao final do ano Por isso Apressem-se Porque tenho a certeza Absoluta Que vão gostar Já agora Temos aqui Francisco Teles Que tem 60 anos E que quer fazer Uma pergunta A Marta Crawford Olá, boa tarde Estou aqui no meio Do supermercado Chamo-me Francisca Teles E tenho 60 anos E ouvi só uma parte Do programa Porque fui a trabalhar Mas a mim Há uma questão Que me intriga Um bocado A propósito Dos relacionamentos E da sexualidade Que é Neste momento Na minha idade Eu sinto-me 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 Eu não consigo Encontrar Ou ter Cumplicidade Com homens Da minha idade Nem física Nem intelectual Não tem a ver Com o facto De desejar homens Desejar sexualmente Homens mais novos Mas tem a ver Com o todo Que é a relação E não me identificar Com quem já tem A minha idade E vivo sozinha Tenho as minhas As minhas Coisas Não é? Mas Tenho a sensação Que Que dificilmente Foi abaixo Foi abaixo Esta parte Mas espera O Jorge Rodrigues Deixar aqui também Uma experiência Sim Boa tarde Convidada Gostava de deixar aqui Uma experiência Eu divorciei Me tive casado 27 anos Divorciei-me há 10 meses 12 meses E sempre tive O meu maior prazer É dar Prazer A mulher Gosto de tolerar Gosto de dar Meninhos Gosto que Que a mulher Sinta Sinta completa A intimidade No caso particular No divórcio O meu casamento Neste caso Acaba Porque 27 anos Depois Acabo por saber Que Era muito bom Mas hoje Não havia de outra parte E Estes meses Não tenho Tive algumas Pessoas E continuo Exatamente Da mesma forma O meu maior prazer É dar prazer A mulher É que ela sinta Realmente Prazer E sinta Completa E acho E quando eu sinto isso É muito bom Para os dois Obrigado Muito bem O seu maior prazer É dar prazer Nós depois daremos O telefone Do Jorge Rodrigues Para todas as ouvintes Sim Mas é Eu Infelizmente Portanto este discurso masculino É um discurso interessante E eu acho cada vez mais Mesmo em casais Às vezes em relações conjugais Em que se calhar É ele que puxa mais Por esta necessidade De ambos terem prazer E portanto E puxar muitas vezes Pela parceira Ou pelo parceiro Enfim Os discursos têm vindo a mudar Da parte dos homens E ainda bem Não são todos Infelizmente Há muitos homens Ainda muito centrados No seu próprio prazer E muito pouco interessados No tempo Ou em estimular As parceiras Não percebendo Que se elas Não forem felizes Sexualmente Se calhar o sexo É muito mais Desinteressante Uma mulher feliz Sexualmente Tem muito mais Vontade Desejo E partilha E portanto Torna o jogo Todo ele Muito mais Desafiante Relativamente A nossa ouvinte Depois eu percebo A forma A atração É feita Não tem idades O facto de ter 60 E gostar Eventualmente Ser mais atraída Por um discurso Mais jovem Ou por um aspecto Mais jovem Ou até Podia ser ao contrário É perfeitamente aceitável Já passámos Aquela fase Em que as mulheres Tinham que normalmente Gostar de homens Mais velhos Os homens Podiam gostar Mais novas Tendencialmente E que era visto De uma forma estranha Que as mulheres Não pudessem ter Encantamentos Por pessoas mais novas Eu acho que felizmente A nossa sociedade Também mudou Claro que há sempre Há sempre As opiniões Olha para aquela Não sei o que Veja-se Macron E a sua mulher Sim E eu acho que Cada vez mais As coisas estão Tão diferentes Nesse aspecto E ainda bem Portanto a ideia É ir Experienciando E se gosta De pessoas mais jovens Estar com pessoas Mais jovens E efetivamente Mas voltando À questão do museu Eu não sei De que dizer tudo Bem basicamente Ó vimos a Fabrícia Valente Estava a fazer curadoria Comigo nesta exposição E portanto No fundo Nós conseguimos selecionar Aqui uma série de obras Muito interessantes De artistas nacionais Internacionais Temos vários museus Que emprestam Obras para esta exposição Colecionadores Galeristas Galerias nacionais Internacionais Temos a Louise Bourgeois Nesta lista Portanto Veio de Nova Iorque Temos artistas Que fizeram questão De fazer parte Como a Sofia Wallace O Jamie McCartney A Paulinor São todos artistas Estrangeiros E que no fundo Já vieram a Portugal Exatamente para a inauguração E porque sentem Esta exposição Como uma coisa Imensamente grande E portanto Ao nível De uma exposição Internacional E portanto É muito curioso Ver esta aceitação Tão global De um tema Que marca esta Esta ideia de prazer E também aborda A questão da violência sexual Contra as mulheres E esta Esta ideia Do prazer De facto É uma coisa Extremamente importante Todos os estudos Indicam sempre Uma decalagem Entre aquilo que é As referências Do prazer sexual masculino Verso o feminino Enquanto que os homens Sentem que têm sempre Orgasmo É sempre assumido Isso na maior parte Das relações Estamos a falar Em porcentagens Em cima dos 90% O caso feminino É sempre À volta dos 30% Portanto Há mesmo uma decalagem Na forma como As mulheres Vivem a sua experiência sexual E isso tem que deixar De acontecer Portanto Este é um grito De alerta De libertação E este caminho Que se faz pelo cérebro Porque as mulheres São cérebro Têm vários contextos E os sentidos E portanto Vamos ter várias experiências Dentro da área Do cérebro Com vários Enfim Vários Toda aquela Tem uma parte com perfumes Tem perfumes Tem cheios Feito pela Cláudia Que é mais especificamente Para esta exposição Como a Ana Pés Quiroga Fez também Um site específico Especificamente Para esta exposição A parte da citação Como o Zerra 43 Que é o tal fim Da exposição Que a gente não pode dizer Como é que é Também foi especificamente Para esta exposição Tal como um grande clitóris Que tem mais de 8 mil Terminações nervosas E que no fundo É aqui o ex-libris De estas exposição 8 mil Tu sabes que Essa informação Das 8 mil Terminações nervosas É mais ou menos recente Desde quando é que se sabe isso? Sabe-se já Há algum tempo Quer dizer Desde Quando eu disse há pouco Em 1579 O Jorge Colombo Dizia O Real de Colombo Dizia Que era o órgão sublime Já sabia Que aquilo tinha Muitas terminações nervosas Capazes de dar o prazer O que só se descobre É que este O clitóris Tal como é A anatomia dele E portanto Ele está representado Para as pessoas perceberem Tem 3 metros De clitóris gigante Que é a porta Para o prazer Nós muitas vezes Temos referenciado Uma vagina Na entrada do prazer feminino Que responde Um bocadinho Ao imaginário Fantasioso do homem De uma mulher De pernas abertas Pronto a entrar E aqui a ideia É um clitóris gigante Que representa Estes 8 mil Terminações nervosas O dobro Daquilo que existe Num pênis Portanto A dimensão Da importância Deste órgão No corpo feminino É extremamente importante E esta ideia De ser uma espécie De um iceberg O que se vê É a ponta da glândia E de facto Tem toda uma estrutura Interior E muito importante Mas esta exposição Não é só sobre É também Apesar de chamar Amor clitóris Sobre o clitóris Mas sobre os vários Corpos femininos É todo um discurso De corpos Que não são estereotipados De corpos Que não são só cisgêneros São corpos variados Corpos intersexos Trans O que for E portanto Há uma representação Do corpo feminino Em toda esta parte da pele Este caminho Que se erga Através de uma escada Feita de couro amarela Com estes artistas todos A Luís Borjois A Polinor A Tereza Crawford Cabral O Julião Sarmento A Fernanda Fragateiro A Fátima Mendonça Portanto temos uma série De artistas representados Experiências que as pessoas Podem fazer pedagógicas Sensoriais Despreitar pelos buracos E descobrir Olha, adorei esta parte Deixar desejos Cheirar Observar Portanto é tudo muito Remete para os sentidos E para esta experiência Também de elevação Deste trajeto Deste percurso Que fica mais entusiasmado Mais excitado A um corpo inteiro Depois um corpo Mais particularizado Mamas Vulvas E depois então Não te vou deixar falar Até terminar Já se percebeu? Ele está aqui a tentar Que eu faça uma vírgula Mas eu não deixo Mas e então Terminamos exatamente No clitóris E nesta parte Tão importante Do prazer sexuólico As experiências Que ali estão E é uma parte Muito significativa Aliás são todas elas E depois terminando A experiência Aquela que nós Não podemos dizer Que é surpresa Portanto convidamos Toda a gente A ter essa experiência Extraordinária No final Dessa parte da exposição As pessoas Podem dizer Escolheste esta parte Então isso não tivesse escolhido E portanto Nesse caso Vão visitar A outra parte da exposição Que remete então Para a violência E aqueles que fizeram A escolha Pelo não consentimento Também vão ter Exatamente uma indicação Semelhante A sugerir que depois Vão à parte Do prazer sexual feminino E entre estas partes Têm uma série De manifestos Informativos Muito importantes Sobre o que é Que é o consentimento Olha E nós tivemos Que acabar o programa Eu quero agradecer Agradecer Marta Crawford Ela que foi A criadora Desta ideia Mas conta também Com a corredoria Da Fabrícia Valente Que de resto Ouvimos Ainda com os especialistas Ouvimos aqui a voz Do Diogo Castro Não percam Esta exposição Por nada A produção do David Rade Que é muito importante Sem ele Nada disto acontecia E com toda uma série De equipas Que durante semanas E semanas Labudaram dia e noite Para que esta exposição Enalvasse o seu tempo Vão ver Que não se vão arrepender Nada E vão perceber O que é que falamos Com este desejo E vão ser desafiados Temos uma data De programação Durante seis meses Vai haver Estudo científico Tem consultas De sexologia Dentro do espaço Do museu Que é uma inovação Portanto apareçam Estão todos convidados Beijinhos Marta E parabéns Parabéns pela exposição Obrigada Amanhã vamos falar Sobre óbvios Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ou são?